Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, estamos começando mais um Hora de Ação aqui na RedeTV. Estou muito contente que você escolheu o nosso programa para passar esse final de tarde e início de noite. E nós vamos começar o programa de hoje falando sobre juventude perdida nas drogas. Você que tem filho com 12, 13, 14, 15, 18 anos, você tem que tomar muito cuidado. Você que acompanha o nosso programa sabe que geralmente as prisões por traficantes em biqueiras nas comunidades são feitas por adolescentes e jovens de 18, 19, 20 anos. Isso é muito triste. Só para você ter uma noção, antigamente quem fazia esse tipo de serviço eram pessoas um pouco mais adultas. 25, 30 anos, agora não. É quanto mais jovem parece que as pessoas se interessam mais por vender drogas. E é importante você acompanhar o Hora de Ação para você fazer prevenção dentro de casa. Diretor, quero que coloque algumas imagens aqui. A Guarda Civil de Embu das Artes entra numa comunidade à noite. Você está vendo, olha, à noite para madrugada, aonde o jovem deveria estar dentro de casa, juntamente com seus pais, cansado do trabalho ou pensando no estudo no dia seguinte, mas não. O que você está vendo aqui, a guarda faz o seu trabalho, revista algumas pessoas, mas drogas foram encontradas e, pelo jeito, não era só para usar, e sim para traficar. Acompanhe. A polícia está em Budas Artes, na região metropolitana de São Paulo. O intuito da operação é prender os criminosos. Lordelo, o local é de difícil acesso. A polícia irá fazer um cerco para prender os criminosos que atuam no tráfico de drogas aqui da região. Nós vamos fazer um cerco aí com as equipes que nós temos hoje de plantão para conseguirmos êxito aí na prisão desses traficantes. É uma área que, além de crítica, além de ter um tráfico de torpecentes 24 horas por dia, os indivíduos também costumam ficar armados e costumam reagir às ações policiais nessas operações. Olha, segundo a denúncia que foi passada ao nosso SECOM, o indivíduo da cor negra, magro, aparentemente 1,70m, está trajado com um agasalho do time de futebol do Barcelona e uma calça de futebol na cor preta. Ele está na atividade de traficância de entorpecentes e estamos deslocando até esse local denunciado para averiguar essa situação. É preciso ter cautela e muita precisão. Olha, já vai devagarzinho, vai deslocando. Eles estão dentro do terreno já. Olha, os cachorros entregando. Carente de virar lata lá na biqueira. Toma caminho, olha, já deram o start lá, já deram o ok lá, tá? Já podemos dar o bote. Já estão lá pelos fundos. Já dentro da comunidade, os agentes se preparam para o bote. Aí, correu. Correu, lixo. Parando, parando, parando. Espanou o cão aí. Aí, Joe. Mão na cabeça, vai, vai, vai. Todo mundo aí, mão na cabeça, vai. Todo mundo, mão na cabeça. Descosta pra mim. Descosta. Descosta, Joe. Descosta. Falei, mão na cabeça. É na cabeça, isso. Isso. Prome. Abra a perna. Não tem alguma coisa em cima, não? Não. Não? Droga, arma, nada? Foi preso de alguma vez? Não. Menor? Só. Quantos anos? 14. Tá bom, fica aí. Mexe não. Você deu até alguma coisa em cima? Não, só baseado aqui no bolso. Baseado no bolso? Foi preso alguma vez? Não. Tem certeza? Não. Os jovens passaram pela revista e foram liberados. Bom, iniciar as buscas, tá? Toda informação está por aqui. Uma dessas casas aqui na escadinha. Anotação do bagulho, ó. Pode caçar, viu, rapaziada? Contabilidade está aqui, ó. A droga está por aí. Contabilidade está aqui. Contabilidade, achada? Achada aqui. No meio dos locos. Mas onde isso? A droga está aqui. Droga está por aqui. É só procurar. Eu quero saber o seguinte, você está traficando de dia, à noite não é você, é isso? Não, não estou, senhor. Você acabou de falar que você estava de dia trabalhando. Eu estava, senhor. De dia eu estava, senhor. De dia trabalhando, traficando. Eu precisei, senhor. Eu precisei, entendeu, senhor? Aí agora à noite, você passou o plantão, não era mais você, era outro menino, é isso? Não, mas eu estou horário para o moleque, senhor. Que hora? Eu acho que era umas 5 horas, umas 5 e pouco, senhor. Eu estou falando... Já era à noite, velho. Já era à noite, a denúncia veio que você estava traficando agora à noite, mano. Não, senhor, agora à noite não. Depois de encontrar anotações que caracterizam o tráfico, a Romulo encontra uma porção de entorpecente no local. Encontramos, hein? Opa! Está na mão, ó. Ó, a substância entorpecente aí, estava sendo comercializada. Aparentemente foi droga, professor. Temos crack, maconha, cocaína. É, tem os três tipos aí de substância entorpecente, só. Tem essa variedade aí, né? É, quantidade aí até considerável, né? Tendo em vista aí que eles ficam com uma pequena quantidade aqui e o restante vai sendo abastecido aos poucos, né? Eles vão abastecendo aí os pontos de vendas, né? De uma forma gradativa, justamente para quando a gente fazer uma apreensão, a gente não dá um prejuízo muito grande para o tráfico, né? Então, encontrado aí, né, juntamente com, ó, contabilidade, mais uma contabilidade, né? Então, é, confirmamos aí a denúncia. A denúncia foi confirmada aí de venda de entorpecente aqui nesse local. Vamos adotar as medidas legais agora aí com a condução do criminoso até a Brigacia de Polícia Central de Mudas Artes e as devidas providências aí serão tomadas pelo, é, pela autoridade de plantão. Encurralado, o traficante confessa o crime. Fica de costa pra mim aí, tá? Vou chamar você pra nossa segurança, pra sua segurança também, tá? Como é isso, homem? Tem que falar pra sua mãe acompanhar lá na... Pode ir na delegacia do centro do Embudo, lá da Câmara Municipal, tá? Ele vai ser conduzido pra lá. Isso, tá sendo conduzido pra lá. Isso, tá sendo conduzido pra lá. Me responda uma pergunta. Você, deu sorte ou azar com os seus vizinhos? Não importa se você mora em casa ou condomínio. Seus vizinhos são seus amigos ou estão virando seus inimigos? Olha, eu vou te falar uma coisa. A polícia tem um grande trabalho, não é só em São Paulo, não. Em todo o Brasil, o 9-0 toca diariamente com problemas ou entre familiares, mas também entre vizinhos que não se entende. Geralmente é som alto ou, às vezes, alguém tem um cachorrinho de estimação, esse cachorro fica latindo num determinado horário, incomoda o vizinho. Bom, se você tem um problema com o seu vizinho, como é que você resolve? Você conversa com ele numa boa? Você discute, você briga? Você procura a prefeitura local pra tentar resolver um problema de barulho, por exemplo? Você vai à delegacia do seu bairro, juizado de pequenas causas? Você veja quantas ferramentas nós temos na sociedade pra resolver um problema com o vizinho. Mas tem gente que não consegue procurar os órgãos competentes e quer resolver de uma maneira mais agressiva. Nós temos aqui já algumas imagens de uma briga de vizinho, mas foi uma briga de vizinho muito feia, onde um homem teria pego uma barra de ferro pra agredir um cachorro. E aí é óbvio que a vizinhança ficou empolvorosa. Ligou pra onde? Pra o 9-0. O 9-0 chegou, conversa com as partes, você tá vendo aqui já as primeiras entrevistas. Primeiro pra saber quem tem razão. Porque a gente sabe que numa briga de vizinho, um fala uma coisa, o outro fala outra. E a pessoa que atende, que é o policial, tem que fazer o quê? Uma mediação pra verificar se o caso é policial ou se resolve no local. E você vai ver qual foi a resolução desse caso. A atalha de operações aí solicitou, procedeu na ocorrência de ameaça. O solicitante aí tá sendo ameaçada pela vizinha. Procedeu ao local lá pra ver ele ficar o fato. O que que houve, Sérgio? A gente tava dentro de casa, né? Aí um vizinho daqui da casa de baixo, ele... A gente pediu mais um saco pra esposa dele de lixo pra botar o lixo, né? A sujeira do cachorrinho. Aí ele... Ela não estava em casa. Aí a gente... Ele falou daqui a pouco que ela tá chegando. Aí quando ela chegou, ele foi pegar um saco pra poder botar ali, né? Pra emprestar pra gente, o saco pra gente botar a sujeira do cachorro. Aí... O que que aconteceu? Aí o cachorro foi primeiro e ficou... Como é que foi, filha? Deu um bico no cachorro? É, aí eu tava dali de cima. Fiquei escondida, porque não é a primeira vez que ele bate no cachorro. E ele nem mora aqui. É a esposa dele que mora aqui. Aí ele foi e deu um bico no cachorro. É uma namorada dele. Aí eu falei assim, mãe, ele tá batendo no cachorro, mãe. Aí a minha mãe foi ver. Aí, conforme ele bateu no cachorro e voltou, o cachorro mordeu ele aqui. O meu cachorro. Só que meu cachorro não é de morder. É um pudo. É um pudo. Ele, calma, só se mexer com ele que ele vai morder. Qualquer um bichinho que for apanhar vai morder. Aí eu fui e falei assim, pelo amor de Deus, não bate, não bate. Ele pegou um negócio de uma barra de ferro, começou a bater no cachorro. Falando, essa p*** que você daqui, quebrou a casinha dele todinha, tá ali tudo quebrado. Aí falou assim pra mim, é... É, tu ainda não viu nada ainda, tu ainda não viu nada ainda. Me ameaçou, falando que ia me bater, subiu ali a escada ali. Aí bateu no cachorro, o cachorro tá com o nariz aqui cortado. Ele tá todo sangrando. O policial conversa com o acusado de agredir o animal. O cachorro que me atrapou aqui, ó. Eu dei uma lambada no cachorro. Como é que foi isso aí? A menina pediu um saco, né? Eu botei lá na bica. Olha lá. Aí foi lá, botei no saco. Quando eu botei, o cachorro pegou na minha serra. O cachorro tá amarrado aqui, ó. Ele sempre ficou amarrado aqui, ó. Ele pendurou na minha perna, eu puxei e dei uma lambada nele. O negócio que tava aqui, ó. Aí quebrou o pé da mesa, ó. Você já tinha batido no cachorro porque o cachorro gritou. Eu ouvi, eu me escondi. Falei, mãe, ele tá batendo no cachorro. Isso não é de primeira vez. Ele já tinha dado um chute no cachorro porque... E criança não mente. Aí ele foi e... Aí eu fui e falei com ele assim, tu tá maluco batendo no cachorro dos outros? Porque eles também têm cachorro. O dono da casa, aqui moram quatro pessoas. E o dono da casa... Liberou o cachorro ficar ali. Porque não tem como ficar ali em cima, porque ele é grande. Aí tá. Aí ele foi e falou assim, esse cachorro não vai ficar mais aqui, não. Pegou o negócio, ele começou a quebrar. Quebrou a casinha dele que ficava ali. Essa mesa ficava por causa da chuva. A gente botava o negócio ali em cima. Quebrou tudo e machucou o cachorro. Então, porque aqui tá cortado e tá sangrando. E a perninha dele, ele ficou até mancando assim. Ele morde. Mas só que ele fica preso. Se mexer, morde. Ele fica aqui preso aqui, ó. É bobo. Ele fica aqui preso. Quebrou até o ferro aqui. Aí, ó, a distância... Aí, batou a barra de ferro batendo no cachorro, ia subir. A distância da corrente, pá. Vou tirar ele daqui, vou tirar ele daqui. A distância da corrente. A gente ficou até assustado. Normalmente, ele não gosta de ninguém, o cachorro. Não, ele nunca mordeu ninguém. Só morde se mexer com ele na hora que ele tá comendo. Fiquei agressivo. O cachorro agarrou na minha perna, eu fiquei agressivo. Tem mania de... Na verdade, o senhor já tinha agredido o cachorro anteriormente. É verdade ou não? Não, eu nunca bati nele. Nunca? Tem alguma coisa contra o cachorro, contra animal, bosta, na verdade? Nós temos um cachorrinho aqui dentro. O vizinho dali, a senhora, viu? Ah. O senhor guardou aí? Não. Era um negócio de... Eu não tava nem em casa, ligado? Pra mim, eu vim correndo pra ver o que que era. Mania, esse mania é? É. Aí quebrou. Aí quebrou. Aí quebrou. Não foi isso. Foi isso. Foi uma barra de ferro de vinho. Tudo bem que mordeu, doeu, dói pra caramba. Até eu já levei mordido, ó. Não dele. De outros animais. Mas era só chamar. Pô, vizinho, olha só. É isso, isso. Tem como... A gente ia tirar. Aí na hora da raiva, se mata um animal, seria o quê? Um crime, né? Os vizinhos aqui tudo viram. Tanto que o menino dali tá de prova que o menino até falou se você quer uma parreterra pra você enterrar, que ele tinha batido no bicho. O menino dali tá de prova, filho da do... Todo mundo viu dali de cima. Os vizinhos aqui tudo viu. Que que é isso, vizinha? Que que foi? Cachorro, cachorro. Todo mundo viu aí. Ligaram pra mim se eu... De repente aí. Se eu chego com a cabeça quente. Entendeu? Se eu chego com a cabeça quente. Deve desenrolar uma coisa muito mais grave. Justamente. Poderia, pô. Poderia, que eu sou sujeito homem, irmão. Sou um pastor, mas sou homem, pô. Entendeu? Quer dizer, pô... Eu não conheço ele, tô conhecendo aqui. Como solicitado pela sala de operações, a proceder ao local, um desentendimento entre vizinhos por causa de um cachorro. Chegamos no local, fizemos contato com as partes e após uma conversa entre eles, resolveram entrar em acordo. Então, vamos proceder ao patrulhamento normal aí. Aqui no Hora de Ação, você sabe que a gente coloca o telespectador dentro da cena do crime. Essa é a especialidade do Hora de Ação. Temos repórteres com câmeras espalhadas em todo o Brasil para te trazer as melhores imagens, as melhores cenas, principalmente ligado à criminalidade. Você vai acompanhar agora o Capitão Solano. O Capitão Solano é um amigo antigo aqui do nosso programa e ele participa de uma operação onde nós acompanhamos. E ele explicou uma coisa muito interessante, que é o chamado fogueteiro do tráfico. Você sabe o que é isso? Por incrível que pareça, em locais onde o tráfico é muito organizado, você tem a pessoa que vende, você tem a pessoa que recolhe o dinheiro. Mas tem uma outra pessoa chamada de olheiro. Esse olheiro fica de olho. Fica de olho. A polícia vem chegando ou não. Qualquer suspeita, ele pega o quê? Um rojão, solta aquele rojão e todo mundo sabe. Tá chegando polícia, vamos se esconder. E a função do fogueteiro é esse. O que o fogueteiro não sabe é que a lei que combate o tráfico de drogas diz o seguinte, o fogueteiro entra na mesma pena do traficante. Ou seja, o fogueteiro é um traficante. Ele trabalha para o tráfico. E tem muito jovem que não sabe disso. Ele ganha lá 50, 100 reais por dia para ficar com o foguete na mão. Só que nessa operação... Põe algumas imagens aqui, diretor. Nessa operação, quem que o capitão Solano localiza? O fogueteiro. E você vai saber, da boca do fogueteiro, como funciona o tráfico de drogas nas comunidades. Nós vamos desencadear agora uma operação de combate ao tráfico de drogas em uma comunidade conhecida como Favela do Primavera. Fica na área da primeira companhia do 19º Batalhão. Para isso, nós vamos empenhar quatro viaturas, quatro rodas, tentar fazer o cerco e deter os indivíduos na prática desse crime. As viaturas se aproximam da comunidade. Música 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 Os policiais fazem uma incursão e preparam a abordagem. Música Aqui como eles fazem constantes notificações do ambiente Tem uma cautela muito grande na chegada Para não ser visto, não ser surpreendido E tentar também contar com o efeito surpresa De abordá-los na prática do clima Música 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 Normalmente vira o banjo a lor dela O aviso do rojão Acelera, acelera, acelera Música 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 Tá sozinho, filho? Tá sozinho Tô sozinho Estou sozinho Música 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 é melhor a busca sem novidade ele é diferente ele é diferente pra gente que a mão pra trás tá fazendo o que aqui filho? molheiro? você avisa quando a polícia chega? é isso? fogos? você ganha quanto pra ficar aqui? 40 reais do dia? já foi preso antes? não, mas já foi preso em alguma coisa? preso no que? roubo do que? roubo de casa carro? 180 foi o que? carro também? tá na rua quanto tempo? 4 meses? a última cadeia foi onde? foi a receptação ou o roubo? não, foi o tráfico tráfico? então você teve mais passagem, então você fala tudo que você foi preso 55 e o tráfico teve mais um 55 e um tráfico? o último foi tráfico? você foi preso aonde? foi preso lá no julia no julia? tatuagem no corpo filho? o que? tem essa aqui no braço? o que tá escrito aqui? agora, agora e depois o que mais? uma perna o que você tem na perna? deixa a gente ver mostra aí, você não fez pros outros verem? então mostra um palhaço? um palhaço? só o que mais? e o nome dos meus filhos aqui na perna já tomou tiro, facado, alguma coisa? tá assinando ainda filho? tá assinando, é porque o fórum tá de recessão, então eu não fui lá ainda, porque eu tenho que ligar lá pra ver que dia eu tenho que ligar é? tá com a carteirinha? nada? não, isso aqui é o alvará, na casa da mãe dos meus filhos alvará? e a casa da mãe dos seus filhos onde fica? na casa da mãe dos filhos, acho que ainda não filho, você sabe porque nós estamos aqui, né? onde que tá a droga? eu não sei você sabe, você tava trampando com os caras, você sabe o barraco que tá vou te dar uma oportunidade de colaborar, porque preso você já tá onde que tem o barraco? os caras vão me pegar, senhor não, ninguém vai te zoar, tá bom? ninguém vai te zoar e ninguém vai saber que você que deu, só que eu preciso saber onde que tá pra não ficar virando toda a favela aqui tá bom? então você ajuda a nós, a gente vai lá, acha o que tiver lá na mão, vai pra cadeia e acabou agora fica esticando aqui, vai arrastar a favela inteira e vai sobrar, vai ser pior pra você tá bom? tá bom vamos trocar ideia? onde que tá? tá ali, senhor você vai apontar pra mim? tá então tá bom onde que é? ali pode apontar, filho, onde que é? esse aqui? tá dentro desse barraco, filho? sobe alguém aqui comigo, desce ali com os policiais se tiver gracinha, você sabe que você tá ferrado, né? tá bom? então eu vou trocar ideia com você na moral, esse barraco aqui, né? tá bom polícia deita, 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 filho, deita vira de costas, vira de costas, vira de costas abre os braços tá sozinho aqui, filho? tá descansando essa hora? tá descansando essa hora? já foi preso, filho? do que? do tráfico? quanto foi preso? do Vila Júlia do Vila Júlia? do Vila Júlia e... o que mais você tem de cadeia? só isso só um tráfico? condenado a quanto? condenado a dois meses dois anos, senhor e ficou preso? não, não fiquei preso, senhor eu saí da audiência de custódia, senhor da custódia? quando foi isso daí? foi em 2017 2017? sim e de lá pra cá tá fazendo o que? só trabalhando no tráfico mesmo? não, não, senhor não eu estava trabalhando com um evento, senhor até então quando eu me deparei nesse tráfico eu estava trabalhando com um evento também mas eu vim aqui na favela aqui aí me deparei e fui forjado pela polícia civil, sim sabe? é, mas só vai inocente pra cadeia normal acontece sempre não, não, senhor não, senhor foi forjado na favela você estava na biqueira com a droga tá bom mas eu mostrei lá também que eu estava trabalhando também eu mostrei que eu estava pagando que eu até bati o cartão então teve as provas tudo que eles mostrou na câmera tudo que olha lá, bateu o cartão tudo ele é trabalhador então por isso que eu saí tá, e hoje por coincidência você está de novo? é o azar de novo? não, senhor a gente está vendendo? não, senhor não? não, senhor uma passagem só também você mora aqui? mora mora aqui nesse barraco? tem certeza? sim tá bom que rua que nós estamos aqui, sabe? é... aqui? não, a rua aqui eu já não sei mas a rua que eu bato ali na frente é... você não mora aqui? é, você fala seu endereço como então? o seu endereço é qual? endereço a gente não sabe que as pistinhas que eu faço é uma rua assim o que eu vou achar aqui no seu barraco? não vou achar nada? nada então vamos virar, se você colaborar é mais fácil mas você não vai achar nada, senhor então tá bom eu não devo nada, senhor tá bom, sempre assim o discurso é esse mesmo tá bom fica quietinho aqui, nós vamos dar uma procurada beleza o pessoal vai entrar aqui pra gente dar uma olhada quer dar uma olhada aqui? subir aqui pra dar uma força pra dar uma pistoreada? tá aí, né? tá aí, né? tá aí, né? aqui ó, diversas porções de maconha tá aí embaladas pra venda um pouco de dinheiro trocado provavelmente isso aqui seria eles devem guardar aqui pra fins de reserva, né? um abastecimento eles vêm, buscam uma porção menor fazem a venda esgotou, eles retornam pro barraco pegam mais uma porção e assim durante todo o dia durante toda a prática do crime mas foi localizado aqui bastante coisa vou continuar a busca porque pode ser que tenha outros tipos de drogas mas a princípio já temos dois detidos no crime de tráfico de drogas como nós conseguimos lograr isto em achar a droga e o indivíduo aí que estava na prática da venda escondida dentro do barraco serão conduzidos os dois tanto o indivíduo que estava de olheiro que sinalizou a chegada da viatura quanto o indivíduo na prática da venda conduzidos ao distrito policial onde serão presos e a droga apreendida pode algemá-los que a gente vai conduzir Senta aí ladrão não começa a folgar não Entra Entra meu em apenas três dias você vai poder ganhar duzentos e cinquenta mil reais Quero saber como tá curioso olha é com o festival de prêmios a semana do dia dos pais está mega premiada diretor qr code na tela para você que quer capturar e ganhar um presente agora mesmo então capture para você concorrer a setecentos e cinquenta reais de compras na polishop assinante do festival de prêmios tem chances diárias de ganhar adquira então já a sua participação no sorteio do dia dos pais neste sábado agora o prêmio é imperdível gente duzentos e cinquenta mil reais na sua conta digital então venha fazer parte do festival que mais premia na tv brasileira corra ainda dá tempo de participar diretor tira agora o qr code da tela porque alguém já levou agora um prêmio de setecentos e cinquenta reais de crédito na polishop quer ser o próximo então não fique só na lembrancinha no desejo o melhor presente para você é aqui no festival de prêmios.com.br eu vou te levar agora para a linda fortaleza temos uma matéria especialíssima feita pelo nosso repórter Marcelo Espíndola aonde a polícia federal está atrás sabe do que você vai ficar nervoso eu já estou te avisando você vai ficar nervoso com o que eu vou te mostrar daqui a pouquinho sabe porque você vai ficar nervoso porque a polícia federal está atrás de homens ou até mulheres também que comercializam vídeos com pornografia infantil sexo com criança aqui ó pela internet pelo celular vendem distribuem coapitam crianças nas redes sociais para fazer algum tipo de vídeo e tudo isso passa depois a ser vendido não só no Brasil mas também pelo mundo mas a polícia federal tem uma série de equipamentos porque na realidade a internet ela é vigiada se você pensa que não você está totalmente enganado eu não sei onde você está agora eu estou aqui em São Paulo trabalhando a polícia sabe que eu estou aqui meu celular está aqui eu sou rastreado a polícia tem mecanismos para fazer o que? monitorar a rede mundial de computadores e principalmente quem está baixando vídeos de pornografia pedofilia infantil e a polícia federal algumas imagens aqui nós estamos colocando no nosso telão a polícia federal roda algumas imagens diretor a polícia federal localizou algumas casas que poderiam ser de pessoas que estão explorando esse tipo de vídeo desse tipo de imagem você vai acompanhar agora essa reportagem mas eu vou logo te avisando a gente fica nervoso só de ver em operação chamada Arimã a polícia federal cumpriu mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito de crimes de estupro contra duas crianças menores de 10 anos segundo a polícia ele abusava de duas enteadas gravava armazenava e compartilhava o material pornográfico em fóruns na internet e redes sociais a gente pode afirmar com categórica certeza que nós temos pelo menos duas vítimas de estupro duas crianças e além disso como ele produzia e filmava ele compartilhava internacionalmente em redes sociais o caso virou da polícia federal inclusive ele confirmou que era de fato o autor dos crimes a polícia federal chegou ao investigado através das informações de uma organização não governamental norte-americana a National Center for Missing and Exploited Children que informou que havia produção armazenamento e compartilhamento de material pornográfico aqui em Fortaleza existe uma organização não governamental americana chamada NCMEC que concentra as denúncias de todos os conglomerados de mídia de rede social do mundo eles concentram tudo relacionado a abuso sexual infantil e crianças desaparecidas quando essas denúncias chegam eles verificam se se trata de fato algo relacionado a abuso sexual sendo detectado que se trata de fato abuso sexual eles bloqueiam as contas já eliminam os usuários fazem um pacote e encaminham para o país chegando aqui no Brasil por exemplo vai para a nossa central em Brasília ele detecta qual é o estado e manda para o estado chegando no estado nós vamos atrás do autor segundo o Victor Mesquita chefe da delegacia de repressão aos crimes cibernéticos daqui do Ceará a mãe das vítimas ficou em choque quando soube do ocorrido ela não suspeitava da rotina de abusos por parte do padrasto o abusador pode receber no mínimo 33 anos de reclusão pelos crimes de estupro de vulnerável armazenamento compartilhamento e produção de conteúdo sexual lembrando que em cada momento de estupro que a gente conseguir definir ele vai responder por um estupro distinto e esses 33 anos é o mínimo que ele pode ser cada estupro vai somar também mais 12 anos 12, 12 até a gente conseguir quantas vezes houve estupro a Polícia Federal não pode dar características do suspeito mas afirmou que o modo de atuação dele era muito semelhante ao já identificado em outros casos de estupros seguem muito aquele modelo de produzir e a pessoa não se contenta somente em produzir ela quer filmar aquilo que é que outras pessoas com as mesmas características dela com os mesmos gostos com os gostos maliciosos dela quer dar conhecimento aquilo a outras pessoas e faz esse compartilhamento então isso é bastante comum assim como é comum a gente encontrar grupos por exemplo no celular que a gente aprende de divulgação dessas imagens e as vezes quando nós encontramos esses grupos a investigação também progride para essas outras pessoas que tiveram conhecimento que obtiveram essas fotos nesses grupos e isso em outras investigações Essa é a região onde a operação da Polícia Federal chegou até o suspeito é um bairro muito grande e populoso aqui da capital cearense a casa onde ocorriam os crimes foi mantida em segredo para a preservação das vítimas os pais devem observar as mudanças bruscas de comportamento uma criança que é muito extrovertida ficou extremamente calada ou que é muito calada e ficou extrovertida ou que ficou irritadiça os pais devem observar muito seus filhos e principalmente monitorar e orientar seus filhos muito mais importante inclusive do que o monitoramento é a orientação sobre os limites do seu corpo e sobre o respeito dos limites do corpo dos demais os pais devem orientar francamente os seus filhos que eles não podem ser tocados se alguém pedir para lhe ver desnudo se alguém lhe pedir para qualquer coisa que não seja alguém da sua confiança seu pai ou sua mãe relacionado a seu corpo relacionado a tirar roupa relacionado a tirar fotos que comunique imediatamente aos seus pais porque no momento que a vigilância falhar a orientação vai servir a operação recebeu o nome de Arimã o deus da morte do mal da destruição do zoroastrismo uma religião iraniana para interromper a sequência dessa destruição infantil a Polícia Federal precisou agir rápido como esse caso foi comunicado para a gente a Polícia Federal em duas semanas esse inquérito foi instaurado no meio de junho se a gente não tomar as providências muito rapidamente com certeza essas condutas vão se repetir por isso que é muito importante o trabalho rápido da Polícia do Ministério Público e da Justiça no último ano a unidade da Polícia Federal do Ceará realizou 21 operações e 8 prisões relacionadas ao abuso sexual infanto-juvenil nesse ano no Brasil a Polícia Federal prendeu 106 pessoas envolvidas nesses crimes eu tenho interagido bastante com o nosso as nossas redes sociais do Hora de Ação e muita gente diz o seguinte Lordelo mostra pé na porta eu quero ver a polícia pondo pé na porta e é realmente uma das ocorrências que eu mais gosto de acompanhar e de assistir você pediu você vai ter pé na porta diretor já joga aqui algumas imagens dessa ocorrência você está verificando policiais civis fizeram uma grande investigação no litoral paulista cidade de Santos em busca de prender um traficante famoso perigoso com dinheiro pessoa que anda armada e a polícia chegou no local para verificar numa determinada casa se ele estaria ou não tudo isso de acordo com a lei mandado de búsqueda e apresenção aqui você está vendo a movimentação da Polícia Civil já chegando na casa aonde nós vamos ter todo o cerco que você vai acompanhar mas chega um determinado momento que é a hora do pé na porta ou seja entrar na casa sem avisar e tentar pegar o criminoso às vezes dormindo às vezes tomando banho às vezes jantando ou almoçando e nesse caso a casa caiu eu já te adianto oi lordelo a Polícia Civil de São Paulo está aqui em Santos para cumprir o mandado de busca e apreensão e prisão contra um traficante perigoso e bastante conhecido da região a comunidade é violenta e requer muita cautela estamos dando aí o DOPE apoio junto à seccional de Santos ao DIN P6 policiais lá de Itanhaém pedindo um apoio para nós então nós estamos juntando aí esforços da Polícia Civil juntamente com a seccional de Santos da DOPE e a direção de capturas para dar cumprimento esse mandado de prisão de busca e apreensão é preciso ter planejamento para que tudo saia da melhor maneira o objetivo é tirar criminosos de circulação e combater o tráfico de drogas a de vocês é aí ó é só essa aí direto beleza? pode ir, pode ir a partir deste ponto o deslocamento é feito a pé e a casa do procurado é cercada pelos agentes depois de muita tensão a polícia entra na residência e domina o território tem mais quem? tem mais quem? quantos anos você tem? parte documento vai, vai documento pode estar cegado não tem nada não já puxou? só a polícia na casa desde 2014 pelo que? assalto onde? assalto da residência lá no Marigato Marigato? todo lado Marigato com essa p**** ou é isso? é uma casa de esquina em 2014 você caiu com quem? caiu com quem caiu com quem não estava na sala mas aí depois se eu sei que ele tirou um moleque mas eu acho que nem encontra mais após muita persistência o procurado foi localizado ele foi algemado e colocado dentro da viatura o policial demorou mas está na mão aí né? isso mesmo conforme aí vocês puderam acompanhar aí as investigações é... damos cumprimento ao mandado de busca e apreensão mandado de prisão expedido aí contra o indivíduo nós estávamos numa comunidade realizamos aí um tratamento de investigação viemos para outro QT Aguá e os surpreendemos aí com toda a cautela com toda a segurança com a preservação da equipe mais um aí no pote procedimento agora policial? agora a gente vai fazer uma formalização na adição de capturas e depois nós eles serão encaminhados com uma investigação e o mandado de prisão é... da comarca de Itanhaém o pessoal da... diz de Itanhaém do Denter de número 6 que é de Santos irá conduzi-lo aí para o estabelecimento prisional eu acho muito importante que o brasileiro tem que aprender a reivindicar isso é muito importante porque só assim a gente vai ter um país melhor uma cidade melhor um estado melhor eu vou te mostrar agora um acompanhamento que a polícia militar teve que fazer no caso de uma reivindicação a gente sabe que tem reivindicação que acaba em pancadaria carro quebrado carro incendiado e você vai verificar daqui a pouco o que aconteceu mas o que estavam reivindicando? então imagina a seguinte situação alunos de um colégio de ensino médio tem duas revoltas perante o poder público a primeira falta de segurança eles entendem que muita gente está sendo assaltada principalmente para roubar o celular a outra reclamação o aluno vai de transporte público ele paga um ônibus mas ele percebe que muitas vezes o ônibus não para o rapaz está no ponto faz o sinal para o ônibus parar e o ônibus não para felizmente tem motorista que está bravo brigou com a mulher está chateado estressado e faz essa palhaçada eu já peguei muito ônibus na minha vida e me recordo que quando o ônibus não parava é um sentimento de impotência você está atrasado você quer assistir aula você vai trabalhar o ônibus passa vazio e não sei porque alguns cobradores fazem isso dois problemas segurança pública e o ônibus que não para no ponto sabe o que aconteceu? diretor coloca aqui algumas imagens num determinado colégio os alunos resolveram fazer uma manifestação muitas vezes essa manifestação alguém se excede acaba travancando as ruas o carro não passa e aí a polícia militar foi acionada o final dessa manifestação você vai saber agora prosseguindo pra avenida norte sul a manifestação de alunos reivindicando semelhorias da escola escola de tempo integral que está tendo e estão jogando não só fazendo manifestação como estão jogando pedra nos ônibus estão parados no local lá os policiais avançam para liberar a via os professores tentamos pedir que eles controlizem a polícia que eles têm um ônibus que eles têm um ônibus próprio para poder ir para casa e acaba atrasando e não aparecendo mas nós a noite a gente passa por algumas situações muito complicadas e a gente vem aqui completamente sem segurança nenhuma desce aqui nesse ponto atrás da Cezan aqui e a gente passa por certas situações de desconforto de totalmente inseguro ontem ontem duas meninas foram assaltadas uma foi tentativa de estupro chegou aqui na escola chorando é uma causa até ilícita né que é pertinente é um principalmente nos horários de pico os ônibus não param aqui às vezes receosos por ser um local de prática de alguns crimes então eles fizeram alguns pleitos aos órgãos competentes comentaram que não foram atendidos a gente vai tentar mediar para tentar organizar uma outra conversa e que a via pelo menos seja desobstruída porque alguns veículos de emergência estão sendo impedidos de trafegar pessoal pessoal em cima da calçada por favor em cima da calçada em cima da calçada por favor na calçada por favor pra sua segurança por favor vamos lá nós vamos resolver nós estamos querendo resolver pra vocês só que aqui não tem como solucionar eu quero resolver eu sei companheiro eu quero resolver de imediato eu vou embarcar todo mundo no ônibus só que eu preciso de todo mundo em cima da calçada então ajuda a tirar o pessoal ok eu vou posicionar o ônibus mas o ônibus não conta então pede o pessoal não eu quero resolver imediato e posteriormente o de amanhã vai ser uma conversa com os diretores da escola com a prefeitura ok mas como aconteceu antigamente porque até hoje não resolveram ok mas eu vou resolver imediato olha só eu consigo mesmo ajudar vocês se não tiver acordo a gente volta e toma tudo de novo ok por que que ontem tinha uma viatura aqui e não adiantou de novo não não tudo bem todo mundo entrou no santo rio por que que hoje não tem uma viatura a guarda de trânsito estava aqui viu do mundo que estava foi embora isso ninguém reconhece reconhece o direito deles os alunos ninguém vai parar pra ver pois é nosso objetivo nosso objetivo é resolver o problema de vocês eu quero resolver imediato qual que é o objetivo imediato liberar a via passar veículo de socorro que tem várias ambulâncias carro de bombeiro querendo passar veículos emergenciais que tem que passar não tem jeito às vezes é um familiar nosso outra coisa alguns dos senhores tem que ir embora alguns de vocês tem que ir embora já terminaram só que não estou conseguindo embarcar não é isso então eu preciso desobstruir a via hoje eu vou resolver imediato eu preciso desobstruir a via pra vocês lá na frente embarcar que eu vou parar ônibus por ônibus aqueles que consigam embarcar se tiver dez vagas dez alunos entram e prossegue para 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 vamos lá vamos lá vamos lá senhores deixa o flu deixa os senhores passar primeiro vamos lá vamos fazer organizar tranquilo calma 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 ninguém pode xingar aqui não quem está xingando aqui vamos lá vamos resolver isso aqui vamos fazer o seguinte libera essa área aqui quem vai embarcar do lado aqui em cima da calçada que nós vamos parar os coletivos tá o pessoal que não vai ficar ali conversando vai ter problema aqui nós vamos liberar as vias aqui para os ônibus tem muito ônibus parado e os veículos também senão tem que dar vazão tira esse pessoal daí companheiro eu vou parar os ônibus pra você já falei um milhão de vezes meu companheiro se puder entrar cinco vai entrar cinco tem um monte de ônibus aqui nós vamos parar ônibus por ônibus isso é simples fica em cima da calçada por favor não eu preciso liberar a via vamos liberar vamos liberar vamos liberar vamos lá parabéns pela produção tá já estamos resolvendo vai todo mundo pra casa tranquilo e amanhã outro dia nós vamos procurar resolver melhor ainda nós vamos resolver nós vamos resolver conseguimos que os alunos embarcassem inclusive que era um pleito deles quisesse embarcar no horário de saída e entrada que é uma dificuldade né por conta de assaltos na região mas que positivamente a polícia militar tem constantemente feito presença no local principalmente com a colaboração da sociedade falando dos principais pontos de atuação e a situação foi resolvida Você já deve ter ouvido falar no DENARC que é uma divisão departamento da polícia civil em todos os estados né que é o departamento que combate o narcotráfico olha os policiais civis de Porto Alegre são muito ativos em relação à prisão e detenção de pessoas que trabalham e vendem drogas e o DENARC de lá nós temos uma parceria acompanhamos as atividades do DENARC lá em Porto Alegre existia um traficante pesado chamado Xande esse Xande morreu porque quem entra para o crime a gente sabe que tem vida curta dificilmente um criminoso ele envelhece ele envelhece quando ele é preso quando a pena é muito alta mas nas ruas num determinado momento ele acaba morrendo e esse Xande morreu mas a polícia civil do Rio Grande do Sul especificamente em Porto Alegre acredita que parentes do Xande estão o que? trabalhando também com tráfico de drogas diretor coloca aqui algumas imagens iniciais onde você vai ver a chegada da polícia civil do DENARC de Porto Alegre chegando numa casa numa casa de bom padrão o Xande não está mais lá porque eu disse que ele morreu eles desconfiam que uma irmã dele teria assumido as funções do Xande será que ela assumiu? será que ela foi presa? quem estava na casa? o que foi encontrado nessa casa? vamos acompanhar agora no Hora de Ação nós hoje estamos buscando cumprir 93 ordens judiciais 46 de busca e apreensão 13 de condução coercitiva 15 de mandados de prisão preventiva e 19 de sequestro de bens as equipes do DENARC seguem para o endereço levantado na investigação apagar o farol do veicultor agora é o momento que a gente tem que ter mais organização para fazer a abordagem estamos aproximando do álbum e até cor essa?" quando ele está dennendo qual é a casa? pela última rua esquerda rs 50 Para lá policias Colofi da Livrosa Abre a porta Abre a porta agora, tu vai ser preso, tá? Beleza, então sem conversa, tá? Fica frio. Não avisa ninguém, tá? Não avisa ninguém, tá? Depois conversamos na volta aí. Desculpa, não consegui reconhecer. Não, tranquilo. 45T ali é em frente à praça, no lado da rede de esportes. É a última rua esquerda. É contigo, casa de ****. Esse é o número do Colomínio, de certeza? Sim. Esse é o número da última. Aquivalente de arrombamento, sábado. Casa... Polícia! Não dá forma, fica aí! Não dá forma! Fica aí, fica aí! Fica aí! Fica aí, fica aí! Fica aí, fica aí! A casa está bloqueada por um móvel colocado atrás da porta da sala. Fica na janela! Bota a mão pra fora! Bota a mão pra fora! Bota a mão pra fora! Fica aí! Fica a mão aí! Vai nele, senta aí! Polícia! Vai nele lá em cima! Tem arma aí? Fica aí! Fica aí! Fica aí! Fica aí! Entrem pra casa, pessoal! Entrem pra casa! Tem alguma droga ou arma? Se estiver, não interessa como homenagem, tanta mulher, todo mundo! Não... Tendo pra alguém! Vamos ver se dá, vamos conversar lá embaixo. Vamos revistar aí. Eu te falei que se eu achar, eu vou prender vocês dois. Eu sei, mas não, mano. Não tá. Olha... Pô, não adianta espernear. Não tem, não tem, não tem, não tem mesmo, delegado. Não tem mesmo. Os dados da residência e dos moradores conferem com as informações que estão no mandato. É essa... A cara do teu irmão, hein, cara? É minha. Tem que botar uma carizinha, pessoal. Segura, pessoal. Vamos fazer o pessoal, vou confirmar a parada aqui. 5 minutos, tá resolvido. Não, tá tranquilo. Quem pegou? Foi em cima do celular aí, não tirou de celular? Cigarro de maconha, policial. O dono da casa será levado para prestar esclarecimentos na delegacia. Ele é o irmão do mistérioficante, né? Que faleceu. Ele é da família, né? Ele vai ser atuado a princípio por usuário de drogas. Tem encontrado um cigarro de maconha. E uma documentação está sendo levada para o inquérito de lavagem de dinheiro. Agora o delegado do local, que ordenou a operação toda, vai avaliar qual é a situação dele. Tem um ditado antigo que diz que briga de marido e mulher não se mete a colher. Essa frase é certa nos dias de hoje ou não? Qual a sua opinião? Olha, posso dizer para você o seguinte, briga de marido e mulher se mete a colher, sim. Se você ouvir num apartamento onde você mora numa casa que uma mulher está gritando ou um homem está gritando Socorro! Você tem que fazer o quê? Tem que meter a colher. Meter a colher é ligar para o telefone 190, chamar a polícia militar. Para quê? Para verificar o que está acontecendo. E por isso, muitas vezes a polícia militar é acionada no Brasil inteiro para atender brigas de família. Geralmente, briga de marido e mulher. Eu vou te mostrar agora um caso. Esse, briga de marido e mulher. Só que chega lá, a mulher alega que o marido é muito preguiçoso. Esse talvez tenha sido um dos motivos da briga. E eles entraram numa discussão, falaram acho que muito alto e alguém acionou a polícia. Só que quando a polícia chega, cada um dá a sua versão e aí o policial pergunta para a mulher. A senhora quer fazer a ocorrência? Levar o marido para a delegacia? Ela fala, não, não, tudo bem, deixa quieto. Aí o marido pergunta para o marido, a senhora tem alguma queixa em relação com a mulher? Não, não, a gente resolve tudo aqui. E aí, sabe o que acontece? O policial não tem o que fazer porque não há queixa, ninguém quer fazer queixa um contra o outro, o policial vai embora. Só que nesse período que o policial ficou lá, é óbvio que ele poderia estar atendendo um assalto, um estupro, uma ocorrência de tráfico de drogas, um homicídio, mas não. Estava atendendo uma discussão familiar que foi parar na delegacia. Foi parar inicialmente com a viatura policial, mas não quiseram ir para a delegacia. Nos Estados Unidos, quando a polícia é acionada e eventualmente percebe-se que não aconteceu crime, o policial fala, não tem problema. O policial, sabe o que ele faz? Ele pega um bloquinho chamado multa, né? Hoje é tudo online, mas ó, multa para vocês, que vocês acionaram a polícia sem nenhuma necessidade. Esse tipo de recurso não tem no Brasil. A polícia militar atende qualquer ocorrência de briga de marido e mulher que alguém acionou, mas o que mais, muitas vezes, chateia o policial é que uma das partes realmente apanhou, mas depois os ânimos se acalmam e ninguém quer colocar processo contra a pessoa que mora junto. E você vai acompanhar tudo isso agora. Nós estamos em uma ocorrência de desinteligência entre familiares. O Copom informou que possivelmente uma das pessoas estão armadas com uma arma branca, possivelmente uma faca. Então nós vamos encostar para verificar o que está acontecendo. O que está acontecendo, senhora? Briga, briga de casal, só que ele está agredindo ela. Dia segunda vez. Ela é o que? Sua filha? Ela é minha sobrinha. Sua sobrinha? Ela é minha. E quem é que está dentro da residência? Está o casal. E cadê ela? Estão lá presas, não deixam ninguém entrar. Polícia, você pode abrir um pouquinho para a gente aí? Oi? Pode abrir um pouco para a gente? Melhor que é só que tem um cachorro aqui, só toma cuidado. Melhor que é, por favor. Meu cachorrinho tem que ela é meio agressiva aqui. Está tudo tranquilo? Você foi agredida? Eu que agredi. Sério? Está tudo tranquilo? Está tudo tranquilo. É com o pessoal já. É porque a família estava brigando aí. Discutiu, aí eu agredi ele. Deu uns porrões em mim, mas agredi. Está tudo tranquilo? Está, pode ser. Estou desempregada, aí tinha tomado um negócio aí, mas aí ela chegou em casa. Aí ela não gostou muito, mas eu estava conversando com ela até então. Mas geralmente é ela mesmo que me agride, entendeu? Nem eu não agredo ela, entendeu? Aí eu vou segurando, 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 e ela me agrediu de várias vezes. Aí deu uns dois tapas na orelha dela, no meio. Depois já de mais tempo. Depois de ter parado, faz tempo. Mas eu estava conversando com ela, tentando acalmar ela, entendeu? Porque é difícil para todo mundo, né? E é comum essa discussão? Toda semana. Toda semana? Aí ele bebe, chega aí, mas... Tem nada, aí eu vou falar. Começa. E há quanto tempo, na verdade, ele está desempregado? Três anos. Há três anos você vem segurando essa situação? Não. Tenho filho e uma filha de 11 anos. Com ele? Como que ele arruma dinheiro para beber? Viado, amigo, bebida, todo mundo dá, né? Pra ver de comida, alguma coisa para a filha dele, ninguém dá. Se eu não dá, não tem nada. Sempre é alcoolizado. E ele é agressivo somente com a senhora ou com as crianças também? Com a criança, ele não levanta a moto. Eu não tenho mais sossego. Eu não tenho mais sossego dele fazer alguma coisa, porque a bichinha trabalha inteirinho. Sabe? Qual é a mãe, senhor, que vai ter pai sabendo que a sua filha está correndo um risco? Que nem ele pegou no pescoço da menina e queria matar a menina do mundo. E quando acontece isso, eles se trancam em casa? E o pau quebra. O pau quebra. Vua tudo que tiver dentro de casa. Vua tudo. Falei para ela ir na delegacia dar queixa. Ela não foi dar queixa. E ele quebrou ela no pau. Eu que tive que ir lá para ela abrir a porta. Mas ela não deixou. Ela não quis abrir o B.O. contra ele. E a faca está lá em cima. Estar com faca... Não há crime por você estar com uma faca. No Código Penal, não existe crime por você andar com uma faca. O crime que existe é de uma agressão, um crime de homicídio e uma lei especial que fala sobre o uso de arma. Agora, se ela foi... Se ele quebrou ela no pau semana passada, quem tem que ir fazer alguma coisa é quem? É a pessoa que apanhou, não é? Ixi... Exatamente. Agora, se ela não vai fazer... Existe um verbo que diz assim, ó... A justiça não socorre aquele que dorme. O direito, ele não acode quem está dormindo. Então, se alguém quer o direito para ele, tem que ir atrás. Porque a justiça, ela é inerte. Ela só se movimenta quando ela é acionada. Então, quem tem que fazer alguma coisa, eu sei da preocupação de vocês que moram no mesmo quintal. Mas quem tem que ter esse interesse de fazer uma ocorrência de ameaça ou de uma lesão corporal, é a pessoa que foi agredida. Então, vocês sentem, conversem com ela, orientem ela a mudar essa situação. Infelizmente, o direito prevê que essa ação cabe a ela. Você não pode tutelar um direito que é dela. Isso. Você não pode ir lá fazer essa ocorrência por ela. É verdade. Então, ela vai ter que ir lá. A senhora agora vai aconselhar a sua filha a dar continuidade até a delegacia, né? Vou. Ela vai. Ela vai. Vai. Você acha que ela vai dessa vez? Vai. Vai porque vai ter que ter um fim isso aí. Antes que ele me tire a vida da minha filha. Ela não tem interesse em ir ao distrito policial. Foi orientada sobre os direitos dela. E se ela tiver o interesse, ela se dirigir ou ao DP ou à delegacia da mulher para posterior elaborar um boletim de ocorrência. Deixa eu te lembrar que todo sábado aqui na RedeTV, 22 e 10, tem operação de risco. E eu conto com a sua audiência. Muito obrigado pela audiência que hoje você deu ao programa Hora de Ação. E boa noite. Fique agora com o RedeTV News.